Hoje vou-vos falar da KidFix 3M da Britax Homer. É uma cadeira homologada pela R4404, é a última cadeira que vão precisar, ou seja, estamos a falar de uma cadeira grupo 2-3, é uma cadeira que vai utilizar o sistema Isofix e que tem uma irmã quase gêmea que se chama KidFix 3S. Eu já vos vou dizer as diferenças. Eu sou a Cátia Neves da Bona Zota, vamos ver a KidFix 3M. Estamos a falar da cadeira que é a última cadeira. Não é a cadeira que vai a seguir ao ovinho, ou seja, a seguir ao ovinho. Temos aquelas cadeiras que eu aconselho que sejam contra a marcha e depois vamos para esta última, que é chamada cadeira de criança grande ou então de booster seat. Vamos ver. Ela pode ser instalada com Isofix ou sem Isofix. Já vos disse que ela está homologada pela R4404, portanto, apesar dela vir equipada com Side Impact Protection, este tipo de reforços que algumas marcas colocam, ela continua a não ser tão segura como uma cadeira homologada pela R129 I-Size. Ou seja, se para vocês o mais importante é o superassumo da insegurança, uma cadeira homologada pela R4404 não vai ser. Podemos instalar, como eu disse, com o Isofix. As pegas vão sair aqui. Vou puxar aqui as pegas para fora. Vamos apontar para o Isofix do automóvel. Até ouvir um ligeiro estalar, como ouvimos. Depois ajustamos a cadeira de encontro ao assento do automóvel. Neste caso foi logo automático. Não é preciso fazer mais ajustes. E vamos ver o que é que ela tem. Tem alguns pormenores interessantes. A parte do Side Impact Protection é interessante, mas não vai ser suficiente para um teste R129. Ou seja, se tivermos um acidente real de impacto direto lateral, esta não vai ser a opção que vai melhor proteger os vossos filhos. Tem esta parte, que eu considero interessante. Que é, para passarmos o cinto de segurança, vai quase como servido de quarto apoio. O que é que isto significa? Vamos proteger mais a zona abdominal. Eu, no outro vídeo de outra marca, expliquei-vos a importância disto. Que é o proteger, o meu cinto automóvel está aqui curtido. O proteger o efeito submarino. Ou seja, o fato de existir esta pega, vai ajudar a proteger a zona abdominal dos vossos filhos. Portanto, ela vai-se prender com o cinto de segurança, que passamos por aqui. Nós temos sempre de garantir que o cinto não vai estar a bater no pescoço do nosso filho. Uma coisa que eu gosto nesta cadeira é o facto de praticamente não ter apoio de braços. Porque quando existem apoio de braços, há tendência de montar mal a cadeira. Disto vir assim, aqui por cima. Aqui ainda é possível fazer uma instalação incorreta, embora ela depois vá procurar vir para baixo. Porquê é que isto é perigoso? Porque faz com que o cinto fique demasiado para cima e em contacto com o pescoço. Então, por norma, para este grupo, eu gosto que utilizem cadeiras sem apoio de braços. Porque ajuda na correta instalação. Pronto, temos as guias de passagem vermelhas. Já sabem que guias de passagem verde são exclusivas da R12903. A última homologação. Temos ajuste de altura. Ou seja, isto para... Por norma, a cadeira fica assim solta, sem a criança lá dentro. E quando entra, esta zona fica sempre montada. Quando entra, passa por este ponto. Podemos ir crescendo com a cadeira, que ela vai ter aqui uns ajustes. A intenção é utilizá-la até ao metro e meio da altura. Já andei aqui às cabeçadas no carro. Até ao metro e meio da altura. Porque vai ajudar a manter uma postura mais correta no automóvel. Porquê é que se deve utilizar uma cadeira completa e não utilizar apenas o assento? Este booster sítio, só esta parte de baixo. Porque as crianças tendem a ter uma postura bastante incorreta no automóvel. Costumam adormecer. E a cadeira ajuda a ter uma postura mais correta. Passo a explicar. Se estiverem dentro da cadeira, a cabeça vai ficar apoiada na cadeira. Se estiverem só num assento elevatório. Acabam por ficar todos tortos, a dormir assim. E, portanto, estão fora da zona de proteção. E também têm a tendência a que o corpo venha mais para a frente. O que quer dizer que, se houver um acidente e a criança estiver encostada à janela, toda torta, está mais perto do banco da frente. E, em caso de colisão frontal, vai estar muito mais perto de bater com a cabeça no banco da frente. Ok? E, então, estas cadeiras ajudam a ter uma postura mais correta. Mas, se houver impacto lateral, eles estão condicionados dentro da cadeira. Por isso é que o facto de ter uma zona em V é mais interessante do que quando estão completamente direitas, porque o corpo encaixa aqui melhor. E, tendo o impacto lateral, a cadeira está aqui a absorver impacto. Ao passo que, se houver um impacto lateral e eu só estiver a utilizar um assento elevatório, o corpo vai absorver todas as forças do acidente. Ou seja, põe-se a pergunta. Para que é que serve o assento elevatório? Para não terem multa. Agora, para proteger em caso de acidente, não é de certeza. Estas cadeiras são lavadas, por norma. Ou seja, a forra tende a sair. Não é a coisa mais fácil do mundo. Portanto, eu aconselho, quando vêm para estas cadeiras, terem uma forra turca para poderem utilizar. Agora, quero-vos só mostrar que, ok, apesar de não ser uma R129, tem aqui alguns pormenores de segurança, como o EPS, em quase toda a cadeira. Excepto aqui, na parte da zona abdominal, debaixo da anca, que eu acho que também seria interessante ter. Vamos só aqui ver aqui. Aqui também existe EPS. Pronto, que são estes pormenores de segurança que nós devemos procurar quando vamos selecionar uma cadeira. Vocês vão encontrar muitas cadeiras no mercado que assim começam a tirar as forras. Só encontram isto. e este é o tipo de material que ajuda a absorver. E estamos conversados acerca da Kid Fix 3M da Britax Romer. Faltou explicar o que é que ela tem diferente para a Kid Fix 3S. É que a Kid Fix 3S vai trazer uma almofada protetora para proteger do pescoço, que essa peça não se encontra aqui. Nós vemos isto nas cadeiras da Romer. As cadeiras têm nomes muito, muito, muito parecidos. Às vezes acham que estão a adquirir um produto quando estão a adquirir outro, até porque os nomes são muito similares, mas depois existem pormenores na cadeira que fazem a diferença. Entre a Kid Fix 3M e a Kid Fix 3S acaba a oferecer esta tal pecinha que na Kid Fix 3M não está presente. Se gostaram da review, coloquem um gosto. Se acham úteis estas reviews que eu faço, subscrevam o canal, partilhem com quem achem interessante. e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.